Yeah, aonde estamos? Wow, Ibra Yeah, fancadélica mais gostosa Wow, abstrato Yeah, satánico MC Yeah, aonde estamos? Mixtape, mundo, rubina Wow, abstrato Começamos com pra toda a construção do nosso império Marcamos uma época que muito orgulho lhe veio a sério A tal nova escola em que todo mundo se inscreveu Calouros gladiadores que encheam arenas e coliseus Onde estão os gladiadores? Aonde estamos? Aonde estamos? Onde estamos? O que é que é feito de nós? Onde está o coragem de determinação que nos fez levantar a voz? Onde estão os heróis? E onde estão os pilões? E as músicas lacrimogénicas que fizeram parar corações? Onde estão os meus inspiradores? Onde estão os profetas e os professores? Onde estão os produtores? E onde estão os orquestras? E os putos que preparavam, que chamavam armas secretas? Se só fosse um ou outro, mas onde estão os DJs? Onde estão os não coroados que se declararam os reis? Onde estão os grafites e os peões de cabeça? Onde está o movimento? E o papo crescia tão depressa? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Alguns desapareceram porque não conseguiram acarretar o nome que engueiram? Alguns brigaram, se pararam e se desfizeram Alguns até hoje estão fechados a trabalhar nas maquetes O espelho do álbum, desistam, lançam cassetes Alguns fugiram porque o fardo era pesado Ardo, toda dificuldade não era o que haviam pensado Alguns venderam-se, alguns mudando de personalidade Começaram como gangster, hardcore, underground Ninguém sabe qual o motivo da vossa paragem Por que as letras ficaram estocadas na garagem? Esforcem-se, lancem o vosso EP Mudem de tributo, mudem de religião, mudem de pajé Resumo dessa jeito, só fica o que ama o que faz A areia foi peneirada, os grãos ficaram para trás Os rubes, as peles, os senhores da manhã se ergueram Apenas os reais reis, sobreviveram É a conclusão Mixed Day, Mixed Day O acontecimento é sempre um fato É sempre um fascinado, vibra e carimbado, abstrato Por que? Por que é que no hip-hop não nos andamos? Por que é que nós falamos? Se não nos assustamos I'm so for good man I'm on the echo, vamo's I'm on the echo, vamo's Yo, das baixo, profundo, das profundezas Yo, hip-hop for life, somos nossas altezas Os falsos tornam-se verdadeiros Os verdadeiros que tornam-se mais reais Ibra, yo, Irak Niven, satanico MC Escapa, subnotável, yo, Abdi El-1 Yo, I'm on the echo, vamo's I'm on the echo, vamo's E'o Obrigado.